O juiz federal, Messode Azulay Neto, foi aprovado pela Comissão para o Cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Autor de vários livros, Messode Neto é professor universitário e desembargador desde 2005. Não há democracia sublinse, sem poder judiciário independente e diálogo institucional entre os poderes da República. Outro aprovado para ocupar vaga no STJ foi o também juiz federal, Paulo Sérgio Domingues. Ele é mestre em Direito e desembargador desde 2014. Devemos sim sempre ter um judiciário forte, independente, eficiente e também democrático e que sempre dialoga com outras instituições. O que o povo brasileiro espera é um poder judiciário ágil, democrático e que respeite acima de tudo o devido processo legal. Os senadores também aprovaram a indicação da juíza trabalhista, Liana Scheib, para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Liana Scheib é piauiense, doutora em Direito Constitucional e desembargadora desde 2001. Pessoa da mais alta qualificação e que naturalmente nos deixa muito honrado de uma piauiense mulher ocupar um cargo desta envergadura na justiça do Brasil. Hoje é possível termos uma legislação trabalhista capaz de acompanhar o ritmo das transformações impostas pelas mudanças tecnológicas que criam novos desafios para as relações de trabalho. O mundo do trabalho hoje, o capital e o trabalho, eles não podem mais ficar numa situação de binariedade, ou ser ou não ser, to be or not to be. Ou é empregado que está incerto no artigo 3º da CLT ou não tem cobertura nenhuma. Penso que a Constituição traz a solução. Nós temos princípios na Constituição que parecem ser antagônicos, mas não são antagônicos. Também foram aprovadas as reconduções do advogado Engels Augusto Muniz para o Conselho Nacional do Ministério Público e de Luiz Fernando Bandeira de Melo para o Conselho Nacional de Justiça.